18 de setembro é a data marcada para o Costelão São José. Então nós vamos falar com o padre Ricardo Arika, que vai falar para a gente. Padre, está tudo confirmado? Olá, está tudo confirmado sim. Dia 18 de setembro, a 29ª edição da festa de São José, o tradicional Costelão de São José. Estamos vendo os preparativos aqui, o que fica faltando agora, padre? Isso, nós já estamos mexendo no espaço, está sendo tudo organizado. Agora, está mais nas partes burocráticas, por enquanto. Estamos providenciando as barracas, encomendando os costelões, trabalhando em cima das vendas, está fluindo. Estão esperados quantas mil pessoas nesse Costelão? Ele é esperado entre 6 a 7 mil pessoas, todo ano é esperado. Quer dizer, gente de toda a região vem gente de outros estados e tudo mais, né padre? Isso, é uma festa diocesana, todas as paróquias recebem 5, 6 costelões, dependendo da proporção da paróquia. E daí ela é convidada a repassar, a revender e lá acaba vindo pessoas convidadas de outros lugares. E com certeza, quem está visitando a cidade não vai perder de prestigiar uma festa dessa tradicional. Principalmente se for ajudado por São José com um dia de sol, né? Com certeza, né? Aí facilita ainda mais ainda, né? Então, é o convite nosso. E aí, padre, nós teremos uma missa no dia? Ela não acontece. A missa aqui acontece na véspera, né? No sábado à noite, né? Entre aqueles que estão trabalhando, porque no dia é muito corrido e o pessoal não consegue parar, visto que o Costelão começa a ser preparado, já assado, né? Às 5 da manhã e tudo mais. Então, no dia não dá para ter a missa aqui. Ô padre, não é que dá para se comprar ainda o Costelão? Para quem quer vir dia 18 aqui com a família, com os amigos, com a empresa? Isso, nós temos alguns pontos de venda. Centro Catequético, a Panificadora Fiorella, Paróquia São Francisco de Assis, a Cúria. As paróquias, todas aqui em Campo Morão, todas têm. Esse ano nós temos um diferencial. Nós não temos somente o Costelão. Nós temos o prato individual. Então, isso é uma novidade para esse ano, para a 29ª, porque às vezes nós temos pessoas que apenas é o casal, ou dois, três, e querem vir, mas não tem grupo para vir. Então, nós vamos ter também o convite individual. Nós estamos batendo em cima desse convite individual também. É R$ 30,00, é o mesmo cardápio servido, costela vantagem para a pessoa comer, a carne, o arroz, a farofa, enfim. Vai estar divulgando também. Nesses mesmos lugares aí que eu falei, tem o Costelão inteiro, R$ 450,00, que dá em torno de 20 a 25 pessoas, e o convite individual a R$ 30,00. E a renda dessa festa, padre? Isso é revertido em prol de quem? Essa é uma festa que nós trabalhamos como beneficente. Ela tem um retorno para os seminários, para a formação dos novos padres. A Diocese de Campo Mourão conta com três seminários diocesanos. Este seminário aqui, que vocês conhecem, o Seminário São José, temos o Seminário de Maringá, onde os jovens que terminam aqui vão para lá fazer filosofia, ficam quatro anos, e depois mais quatro anos na PUC de Londrina, o Seminário em Cambé. Então, são três casas. Atualmente, nós temos 18 seminaristas. A ideia, o pensamento é que por ano que vem a gente chegue a quase 30. Então, essa renda, ela ajuda durante o ano a manter a formação, a alimentação, tudo aquilo que gira em torno dos seminaristas.